Nossa, família, deu ruim. Aham, a guarda tá vindo ali, família. Tá vindo atrás de nós. Ele recém passou por nós. Mano, quer ver que tá vindo atrás dele, velho? Polícia, velho. Polícia tá atrás de mim. Vou passar, velho. Deixa eu ir daí, pal. Isso. Meu Jesus amado. Cuidado! Mano, movimento do Daniel. Puta merda. Ih, os guardias tão ali, velho. Vou ter que vir aqui, mano. Os guardias tão ali. Meu Deus. Vire aí. Ele tá doido. Vou passar. Vou ir uma por trás. Puta merda. Tá ficando louco. Tá doido na cabeça. E agora, velho? Como é que eu vou voltar pra avenida? Mano, maior trânsito, viado. Não tem como, velho. Aí, ó. Tio tentado. E aí, tiozinho? Belezinha? Vamos, mano. Vai, acelera! Sai! Sai! Merda, velho. E agora? Olha, rolou. Ih, tô trânsito, mano. Puta merda. Deixa eu passar, tiozinho. Puta merda, velho. Que doideira, velho. Trancou. Tem que passar, tiozinho. Deixa eu passar. Uhul. E agora, velho? Licença. Deixa eu passar, tiozinho. Vai. Vai quebrar as atletas, tio. Meu Deus do céu. Vai dar bom. Vou por aqui. Caramba do céu, meu. Tô dizendo da polícia, velho. Tô vendo sempre, meu. Tô tentado hoje. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vou virar mais. Deus é mais. Vou virar aqui. Senhor, velho. Vou por aqui, velho. Cuidado, tiazinha. Uhul. Meu Deus do céu. Você tá doido, velho. Puta merda. Ai. Você tá maluco. Uhul. Tá fora, rapaz. Meu Deus. Tomara que nós já passei a polícia, velho. Meu Jesus amado, galera. Passei aqui no trânsito. Vou passar pelo guardinha se ele estiver ali, velho. Tô nem aí. Cheguei, velho. Mano, se perder a motorizada, perdeu, velho. Tem que voltar. Voltar, velho. Veio que Deus fizeram. Ih, os guardinhas estavam ali, ó. Passaram os guardinhas, mano. Vai dar boa, galera. Vai dar boa, mano. Uhul. Tamo de volta na trânsito, mano. Desviei do guardinha, velho. Vamos, velho. Tchau, Tiozinho. Meu Deus do céu. Uhul. Você tá doido, mano. Ó o vento, velho. Ih, mano. Agora ele vai dar ruim. Vou bater a motorizada. Tamo, Corinthians. Tá lento, Tiozinho. Mano. Ai, 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 galera. Agora eu vou acelerar. Agora eu vou dar. Meu Deus do céu. Uhul. Cheguei, pô. Fazer até o final. Meu chapéu, velho. Tá fora. Segura. Pega essa motorizada, galera. É um avião. Meu Deus, o que que é isso, velho? Meus guardinhas ali, velho. Agora vai dar ruim pra mim. Agora vai dar ruim pra mim, velho. Os guardinhas tão ali. Ih, tão tudo ali olhando pra mim, velho. Tão tudo ali olhando pra mim. Ih, tem um monte de guardinha, velho. Vou aí devagarinho. Uhul. Passei aqui no guardinha, pá. Chardinho. Segura. Pega essa motorizada, mano. Ih, vai ver o guardinha atrás de mim, velho. Agora já erra. Ih, perdi a motocicleta do guardinha. Mano, vou ter que parar. Vou ter que parar, velho. Vou ir bem devagarinho. Senão vai dar ruim. Meu Deus, cara. Eu vou perder pro guardinha. Acho que tão vindo atrás, mano. Os guardinhas tão vindo. Ih, tão vindo, velho. Vou parar. Vou parar, velho. Você tá doido, velho. Vou parar aqui. Ih, eu acho que eles tão vindo, velho. Os motos. Meu Deus do céu, velho. Uhul. Chardinho, velho. Segura. Mano, é um parapente, velho. Ih, não tão vindo, não, velho. Eu tô chardinho. Segura. Meu Deus. Passei pros guardinhas, velho. Não tão vindo, não. Uhul. Essa cachorra. Deus é nós. Ninguém segura nós. E aí, tiozinho. Ninguém segura nós, pai. É nós. Aqui é 3 milhão. Esqueça tudo. Você tá doido. Tá chuveiro. Pode ver. Agora vai ter... Acelera. Acelera. Faz fora, mano. Vai, vai, vai. Deixa aí. Nossa, os caras não vão deixar tudo arre, cara. Caramba, como ele ainda passou por ele sem ir, né? Eu não vi, mano. Não sei. Faça ideia. Que loucura, mano. Ele passou na frente da polícia, sim, sabe? Pode ser. Na frente da praça. Você tá doido, mano. Meu Jesus, rapaz. Guardinha, mano. Sai fora, mano. Uhul. Meu Deus do céu, mano. Você tá maluco. Pega essa moto de carro. Você tá doido. Eu só de olho, mano. Se vier os olhos, eu tô fulgando. Uhul. Sai fora. Meu Deus do céu. Onde é que eu vou parar, mano? É isso aí, galera. Deixa o like no vídeo aí. Ajuda nós, mano. Que nós estamos bem loucos. Oh, comenta aí, galera. Qual é o próximo que vocês querem? Veículo que a gente construa na nossa motorizada, mano. Que a gente vai fazer só veículo insano aqui pra vocês, mano. Beleza? Comenta aí, galera. Porque tu sacudianta, é bem louco, velho. Eu tô aqui. Tô aqui mexendo de pau, velho. Sai dentro. Deixa tudo. Uhul. Você tá doido. Tá cachorro. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Você tá maluco. Vai cair a corrente. Vai cair a corrente. Meu Deus do céu, velho. Você tá maluco. Ai, mano. Isso aí. É nóis, rapaz. Seu porra. Meu Deus. Agora eu devo. Ih, cara. Como é que eu vou passar aqui? Tem a tiazinha ali. Tem o carro. É de comer tudo a embreagem. Meu Deus. Vai, rapazinho. Ó o tiozinho do Paraguai. Acelera esse carro. Mano, vou ter que virar. Vou virar na 9.1. Deixa eu passar disso. Deixa eu passar que eu vou ter que entrar. Ai, meu Deus do céu. Tô perdido, cara. Acelera tudo. Olha a roda gigante. Uhul. Terminei o atleta, viado. Fiz uma bebida inteira. Ah, essa é a salada que é insana. Uhul. Esqueça tudo, babá. Vou virar aqui, mano. Virar aqui. Vou finalizar esse vídeo aí. Já deu de brincar com a sorte. Daqui a pouco vai dar ruim pra nós. Meu Deus do céu, mano. Não tem três, mano. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Sai, cachorro. Eu quero parar. Ai, o buraco. Puta merda, vai estourar o pneu da moto. Uhul. Esqueça tudo. É nóis. Galera, não esquece. Deixa o like aí, galera. Se inscreve. Que, ó, o Jonathan é louco na cabeça. O Jonathan é doido. Eu também. Uhul. E Deus é mais. Uhul. Dá a esfora. Nossa, família, deu ruim. Aham, a guarda tá vindo ali, família. Tá vindo atrás de nós. Ele passou por nós. Mano, quer ver que tá vindo atrás dele, velho? Certeza, mano. E ele tá aqui na frente, velho. Ele parou, mano. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Em algum lugar. Cadê ele? Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Cadê ele? Ele tá em algum lugar. Vamos pegar ele de certeza, família. Os homens tão vindo ali, ó. Passamos dele. Vixi, mas passamos dele? Passamos dele. Como assim? Então, a gente se escondeu já. Já tá lá, já tá lá. Vixi, mas... Tá vindo, família, velho. Puta, velho. Será que ele entrou aqui? Não. Tem que fazer a volta. Eu não vou fazer a volta. Fazer a volta, velho. Vou ir por aqui, galera, ó. Vou ir por aqui. Faça a volta, hein? Quero eles ali na frente. Senão... Não vai dar bom, mano. Meu Deus do céu, velho. Seu motorizado tá esforço. Deixa eu passar, tiozinho. Licença, tiozinho. Uhul. Deixa eu passar, tiozinho. Segura. Meu Deus. Pegamos o trânsito, velho. Ih, a polícia, velho. Não deram autorizado de uma vez. Polícia, velho. Polícia atrás de mim. Mano, eu tenho isso. Vou parar aqui mesmo. Meu Deus. Tá me atrás de mim. Cheguemos, galera. Vou dar fuga até aqui mesmo. Ah, já era. Vamos desmontar que eles estão atrás de mim. Tá suave, não? O guardinha já veio falar comigo, viado. Sério? Não, mas eles se perderam de você. Eles estavam vindo atrás de mim e eles se perderam. O guardinha já veio ali e me chamaram dentro. Eles foram pra Itajaí. Aham, tá suave. Mas tu viu que eles estavam atrás de mim? Aham, eles estavam atrás de ti. Oh, mas ainda bem que você não é um perdido legal, hein, mano? Eles estavam atrás de mim e eles foram reto pra Itajaí. Mas tu viu que eu ainda desviar aqueles do centrinho? Aham. Mano, quase perdeu a motorizadinha, viado. Oh, velho. Tá isso fora. Bom. Não, eu já tinha escondido. Vamos levar inteira mesmo? Vamos. Eu tinha escondido as caminhas no mato já. Ah, é? Claro, velho. Vai que eles vêm acelerar de mim. Tá, pega. Então é isso, família. Deixa o like, se inscreve no canal. Até acompanhar os próximos vídeos aí, próximas experiências. Daquele jeitão, né, Torpo? Oh, deixa a ideia aí. Vai encerrar? Daquele jeitão. Daquele jeitão? Não dá, o hospital. Ah, então deixa arder. Não dá, o hospital. Não dá, o hospital. Não dá, o hospital.